Música Sessão especial em alusão ao Dia Nacional do Bombeiro destaca plano de ações da corporação para combate aos focos de calor e incêndio no período da estiagem no Amazonas. O Amazonas fechou o ano de 2023 com quase 20 mil focos de queimadas registrados. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Com a previsão de seca severa para este ano, o Corpo de Bombeiros se antecipou e enviou equipes para as regiões mais críticas do Estado por meio da Operação Aceiro, como é o caso da região sul do Amazonas. Na Assembleia Legislativa, durante uma sessão especial em alusão ao Dia Nacional do Bombeiro, o plano de ação para combate às queimadas foi destacado. O comandante-geral da corporação falou sobre os números de viaturas e de pessoal que estão de prontidão em vários pontos do Estado. Temos uma sala de situação montada já desde maio, lançada pelo governador Wilson Lima, no dia 3 de junho, para que a gente possa monitorar esses focos de calor e passar as coordenadas geográficas às equipes de campo para que elas se desloquem até o local e façam combate. O deputado comandante Dan, um dos autores da sessão especial, ressaltou a relevância do trabalho dos bombeiros frente à realidade de seca que o Estado do Amazonas enfrenta. Nós temos percebido aí esta dinâmica de estiagem severa, emergências climáticas, enfim, a seca que assola o nosso Estado, portanto, afeta a vida das pessoas. E o bombeiro militar é um profissional, é um servidor público, servidor público militar, que está de prontidão 24 horas por dia para poder justamente desenvolver as atividades de socorro. Outra informação importante destacada durante a sessão é o preparo técnico de mais de 250 alunos entre oficiais e soldados. O novo efetivo, proveniente de convocação de concurso público, já está auxiliando nas ações operacionais da corporação, inclusive no plano de combate às queimadas. Pelo menos 138 bombeiros entre oficiais e soldados foram homenageados durante a solenidade. Além do deputado comandante Dan, a sessão especial também teve autoria do deputado Sinésio Campos.